Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e à leitura do livro Estude e Viva. Hoje estaremos lendo na companhia de vocês o capítulo 27, texto 2, que tem por título Memorando e que nos diz o seguinte A balança do bem não tem cópias. É uma série de frases tipo memorandos que a gente vai depois recapitular cada uma. A vontade adoece, mas nunca morre. Quem compensa o mal com o mal, atinge males maiores. O amor real transpira imparcialidade. O sofrimento acorda o dever. O remédio excessivo faz veneno. Somos todos os familiares de Jesus. Ninguém enfeite disfarce, nenhum enfeite disfarça a culpa. A vida não cansa o coração humilde. Toda convicção merece respeito. Só a consciência tranquila dá sono calmo. Emoções e ideias não existem a sós. O tempo não desfigura a beleza espiritual. Mediunidade, na essência, é cooperação mútua. Para o cristão não existem dores alheias, porque as dores da coletividade pertencem a ele próprio. Do erro nasce a correção. Lábios vigilantes não alardeiam vantagens. A caridade é o pensamento vivo do evangelho. Esse é o memorando de Emmanuel para nós. Vejam bem. A balança do bem não tem cópias. Por que a balança do bem não tem cópias? Porque o bem que eu pratico é individualmente, personalizadamente praticado por mim. Com a intensidade própria, individual. Então notem que as únicas riquezas que a gente leva daqui é o bem que cada um pratica. Então essa balança é só minha. Logicamente que cada praticante no bem, cada executor do bem, vai ter na sua memória essa balança. A vontade é doeste, mas nunca morre. E essa é real, né? A gente às vezes fica com pouca vontade, perde o ânimo, se refaz de novo, recupera as antigas vibrações. As vibrações melhores são fixadas na nossa memória. Nós temos uma tendência a voltar para lá e quando não estamos nela, procurá-las. E assim a gente vai exercitando a nossa vontade ao longo dessa caminhada, que é a vida e a encarnação de cada um. Quem compensa mal com mal, ative males maiores. É o caso da vingança, né? Que é quando o espírito parte para a vingança, ele amplifica essa violência. Ao ponto de prender o destinatário da sua vingança num elo de obsessão que às vezes dura séculos. E há necessidade que um dos vingadores ceda para que esse elo seja quebrado. É um grande trabalho de recuperação terapêutica pelas equipes espirituais. A gente vê isso na literatura. O mal com mal é só a carreta males maiores. O amor real transpira imparcialidade. Quem ama é imparcial. Quem ama é sábio que é empatia. Quem ama, ama incondicionalmente. Todos. Ou pelo menos aqueles que ele está na sua volta e que ele percebe. O sofrimento acorda o dever, com certeza. Há necessidade, às vezes, que a gente sofra para tomar consciência das nossas responsabilidades. E à medida que nós assumimos a nossa responsabilidade, o nosso dever fica mais claro. O nosso dever fica mais tranquilo, mais suportável. O remédio excessivo faz veneno. É com certeza uma dose X de determinado produto ou de determinada conduta, traz o equilíbrio. Tudo que for feito em excesso ou na falta, realmente vira um conflito, vira um mal, vira um sentimento negativo. Somos todos os familiares de Jesus. E isso me reporta uma passagem que Jesus disse assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Às vezes a gente acha que não está em contato com Ele. Às vezes a gente acha que não está em contato com Deus. Mas são só ignorâncias passageiras pelas quais cada um de nós vai transicar ao seu tempo. Mas na realidade somos pequenos peixinhos nadando num aquário maior que é Jesus. E num aquário maior ainda que é o Criador de todas as coisas. Nenhum enfeite disfarça a culpa. Você já sentiu culpa? Você consegue escondê-la com o olhar, com o gesto. A culpa se mostra às claras para a gente que não é nem um espírito desencarnado. A gente já sente a culpa no olhar, no comportamento, na gesticulação e assim sucessivamente. E como se não bastassem, os nossos pensamentos negativos e positivos lá no mundo espiritual têm cheiro, têm vibração, têm cor. Então notem que à medida que nós vamos evoluindo, os nossos pensamentos também vão adquirindo novas facetas, novos aspectos com a melhora que cada um obtém. A vida não cansa o coração humilde. Por que ela não cansa o coração humilde? Porque o humilde, ele aceita as coisas com mais facilidade, as leis divinas. Ele aceita de boa vontade. Ele está sempre em movimento, sempre buscando o bem. Então isso compensa todo o trabalho. Por isso ele não se cansa nunca. Porque à medida que você trabalha no bem, é altamente compensatório a sensação que você tem. Por isso você não sente o grande cansaço. Só a consciência tranquila dá sono calmo. Quando a gente está com a consciência tranquila, a gente deita no travesseiro e dorme em paz, não é mesmo? Emoções e ideias não existem a sós. Nós vamos falar de emoções que são sentimentos nossos, ideias que também são nossas ou que recebemos de fora, ou que nos sintomizamos. E elas realmente não existem a sós. Uma depende da outra, uma sobrevive da outra, uma se alimenta da outra. E assim a gente vai ter os bons pensamentos e as obsessões, as fascinações. Tudo é uma subjulgação ou um aproveitamento benéfico, produtivo de uma emoção, embasada em uma ideia ou de uma ideia que suscita uma emoção. E assim nós vamos vivendo a nossa vida de ideias em ideias, de emoções em emoções, ora em emoções positivas, ora em emoções negativas, até que a gente equilibre essa balança no nosso espírito e tenha uma vida mais equilibrada, melhor, com mais saúde, com mais iluminação, com mais evolução. E assim nós vamos caminhando em direção a Deus e em direção à evolução. Pura geração, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.